Olá gente amiga, que assista aqui o canal Cultura Aparecido Rocha, com mais um vídeo para vocês, ensinando artes, tá certo? E agora vamos ler um versículo da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 40, e o versículo 29, que diz, Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É isso aí gente, ele dá força a cada um de nós, basta a gente confiar nele, andar nos seus caminhos, não é? Porque ele cuida de nós. Gente, estamos aqui com essa paisagem aqui, de pipas, viu? Mas aí, se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, tá certo? Compartilha com todos, todos os seus amigos, tá bom? Dá um like aí, dá um joinha, para o incentivo do canal, tá certo? E aí a gente está pintando aqui, estamos pintando aqui, de início as pedras, né? Colocando um pouquinho de marrom e preto, e vermelho, essas cores. O que eu estou fazendo aqui é a mistura, né? Misturando aqui, para chegar nas tonalidades. Ainda pouco, mostrei aqui a paleta de cores a vocês. E aqui eu estou dando um capricho aqui a mais. Veja que o trabalho, ele está feito com a aerografia, né? Toda a base, né? Com a aerografia, e isso facilita muito, gente. E aí, a distribuição aí, né? Porque quando você trabalha com a aerografia, palpa até as suas tintas, não é? Fica bem bacana. Você vai só, depois, dando um capricho com o pincel, né? Fazendo o acabamento. Na parte das tonalidades. E isso serve para também, avançar também na pintura. Eu aconselho aí, você que está começando aí, né? Essa nova técnica aí, aerografada. Aqui estou dando uns caprichos, voltando aí nas pedras. Pegando primeiro essa base aí, né? Usando esse pincelzinho fino aí, né? Como vocês estão vendo. Esse pincelzinho pequeno, né? Não é que seja fino. Não sei o número dele. Depois vocês descobrirem, eu coloco na descrição. Tá bom? Agora eu estou fazendo aqui a parte das montanhas, né? Das pedras, aliás. Estou pintando aqui a praia de Pipa. Aqui no nosso litoral, do nosso estado, do Rio Grande do Norte. Aqui, mostrando aqui a paleta de cores. Agora eu estou fazendo aqui o reflexo aqui na água, né? O sobreamento, aliás, né? Porque através desse sobreamento, a gente vai colocando os pontos de luz. Ou de luzes, né? Trabalhando sempre com o mesmo pincel, por enquanto, né? Pegando o sobreamento aqui na parte da areia. Usando um pouquinho de marrom, um pouquinho de amarelo e vermelho. Agora, coloquei um pouquinho de branco, né? Para clarear um pouco a areia. Agora, um pouco de laranja, né? Salirei aqui um pouquinho o vídeo, para não ficar muito extenso. Se você tiver qualquer dúvida aí dos trabalhos, coloca aí nos comentários, tá bom? Porque isso vai nos ajudar aí, o canal crescer. E você também ficar aprendendo, né? Seu desenvolvimento na arte. Aqui estou fazendo essa parte das ondas. Vejo que eu estou escurecendo. Eu venho do escuro para a parte mais clara, né? Seria, melhor dizendo para vocês, contraste de luzes. Fica mais fácil de fazer. Do escuro para o claro. Aqui estou usando as nuvens. Sempre colocando aí uma coisinha mais clara, né? Tenho aí o brilho do sol. Clareando sempre a parte de cima. Pode observá-lo. Embaixo um pouco mais escuro, devido à sombra, né? Mais em cima, deixar um pouquinho claro. Usou muito o amarelo e o branco. É isso que vai fazendo com que as tonalidades fiquem bacanas, fiquem legal, né? E valoriza o trabalho, né? Quando eu estiver pronto. Sempre faça na horizontal. Veja aí, ó. As pinceletas na horizontal. Há sempre uma preocupação, quando você começa a fazer paisagem, é você colocar os pontos de luz. Sempre vou falar isso aí para você. Os pontos de luz é muito importante. Porque vai definir para todos, né? Para a arte em si, o realismo, né? Aqui estou mais colocando um pouco, ó. A luz que eu estava falando para vocês, ó. Ó, gente. Não é difícil, ó. Usando o mesmo pincel, ó. Mesmo para quem está começando aí, se treinar, com certeza, ele vai desenvolver um bom trabalho. Veja que esse ponto de luz que eu falo, sempre é, ó. Em cima. Estou fazendo as nuvens, né? A nuvem que eu fiz ali um pouco escura. Já definindo elas, eu coloco o ponto de luz, que é do sol. Veja aí a claridade do sol, né? Como está ficando. E, mais uma vez, se você estiver gostando, né? Compartilhe aí, gente. Para ajudar o canal. Toda segunda, quarta e sexta, teremos vídeos no ar. Para vocês poderem desfrutar e assistir, acompanhar os vídeos, né? Isso é importante para o canal. A frequência de vídeo. Se você for abrir um canal, né? No YouTube. Se você vai... Se você puder colocar só um vídeo por mês. Então, fique com um vídeo por mês. Mas, pelo menos, fique com sempre e todo mês um vídeo. Só o exemplo que estou dando. Eu acho que um vídeo por mês é muito pouco. Eu acho pouco. Eu faço três por semana, né? Essa frequência. Se você for fazer dois vídeos. Ou um vídeo por semana. Mantenha a sequência do vídeo. Porque isso é importante. Para que as pessoas que gostam do seu trabalho. Saberem qual dia que vocês... Que vocês vão postar, né? E aqui estou definindo aqui para vocês como melhorar cada vez mais o resultado. Enquanto se faz com dedicação, com muito amor, né? Estamos aqui definindo mais as partes das pedras. Pipa é assim, gente. Pipa tem... Tem muitas pedras, né? Muitas montanhas de pedras, né? E é muito bacana. É muito bonito lá. É uma paisagem fantástica. Pipa é simplesmente linda, né? E aí estou escurecendo aqui as partes que é importante aqui, para deixar escura. Depois eu venho definindo um pouco com cores mais claras. Para que possamos definir a paisagem, dar os pontos de luz, né? E deixar ela o mais real possível. Na realidade, a definição de ponto de luz é muito importante, né? Porque isso vai fazer com que o trabalho fique muito bacana de se ver. Pintura é isso. Pintura é persistência. Você não desistir. Não desista. Continue. Pinta uma tela hoje. Depois você vai... Se você não gostar, você pode pintar outra. E vai pintando. Pode apagar e pintar e pintar. E assim você vai fazendo. Vai praticando. Vai chegar um ponto que você vai estar fazendo e você vai estar gostando do seu trabalho. Lembrando que às vezes a gente não gosta de um trabalho, mas quando a gente posta eles, Muita gente gosta do trabalho. Às vezes a nossa opinião, nosso, né? Às vezes não está no gosto de outra pessoa. É isso? Aqui eu estou definindo aqui, ó. Logo o brilho do sol na água. O espelho da água, né? Estou fazendo aqui essa parte aqui mais branca, está vendo? Está pegando o sol lá de cima. Isso aí também é bacana. Fica muito interessante. Canal Cultura Aparecido Rocha, com mais um vídeo aí para vocês, né gente? Vamos dar like. Vamos ajudar o canal a crescer. Porque esse canal está um propósito. Só de ajudar as pessoas. Isso é importante, não é? A gente fazer algo por alguém. E não devemos esperar nada em troca. Porque aqui eu não estou ganhando nada. E estou ganhando muito. Só o fato de você estar assistindo o canal, com certeza faz com que o canal brilhe, né? Não importa a quantidade, e sim a qualidade, não é isso? Agora eu vou aproveitar, vou colocar aqui a assinatura. Sempre tem um tempozinho de observar o trabalho, para ver o que eu posso melhorar, né? Aqui dá para fazer um bocado de coisa. Barquinho, dá para fazer uma pessoa nas pedras. Mas eu preferi deixar aqui do jeito que está. Agora eu estou colocando aqui a assinatura, porque todas as telas tem que ter a assinatura do artista, né? Dando um retorno aqui nas pedras. Colocando aqui um pouquinho de luz, que é muito importante. Sempre caprichando, né? Porque isso aí é fundamental. Obrigado a todos, viu? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.